Olá meus amigos, minhas amigas, muito bem vindos ao canal Veja Aqui, eu estou aqui no posto que é conhecido como posto Petrobras, e tem muita gente me pedindo aí para eu mostrar a Vila União, a Contra Mucambo, eu vou mostrar isso para vocês aqui, a gente vai dar uma caminhada exemplo ali de carro agora, e eu vou mostrar para vocês a Contra Mucambo e a Vila União né, Vila Contra Mucambo e Vila União, era como era conhecido anteriormente, ainda é né, ainda é conhecido, então vem comigo, está chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, e vem comigo, vamos embora, isso aí meu povo, aqui nós estamos aqui em frente ao mercado Atacadão, aqui é o Atacadão, ali você vai para a Redenção, e aqui em frente você tem a Rua dos Ferreiros, que vai para o Cuscui, Horácio de Barro, centro da cidade, por ali afora, aqui é a Avenida Henrique de Holanda, ali é a Praça da Bíblia que está em Reforma, por ali você passa atrás do Hospital João Murilo, aqui também você passa na frente do Hospital João Murilo, e a gente vai subir agora para a Contra Mucambo, Vila União, e é por aqui, por essa artéria aqui, vamos entrar no carro, e vamos simbora. Vamos lá, essa subidinha aqui, a gente sofreu a Vila Contra Mucambo, onde tem o colégio Amelha Coelho, muito conhecido né gente, essa área aqui é uma área bacana, uma área tranquila, toda residencial, pouco comércio né, tem, tem alguns comércios, mas são poucos, não são muitos né, então nós estamos agora na Contra Mucambo, Mucambo, que é essa área daqui ó, faz parte do bairro do Matador né gente, bairro do Matador, então a gente vem aqui ó, a gente vai passar aqui no, na escola Amelha Coelho né, Amelha Coelho, isso aqui é tudo conhecido como Contra Mucambo, Contra Mucambo quer dizer que é coisa boa né, aqui é o Mucambo, dá-se ar, aquelas casas bem simples, bem humilde, essa parte aqui fala asfaltado, mas ali ainda está no calçamento, isso aqui é a escola, escola Amelha Coelho, escola professora Amelha Coelho, a gente vai seguindo por aqui, vou entrar aqui na escola, e você vai vendo tudo comigo por aqui, então quem estava com saudade de ver a Vila Contra Mucambo, a Vila União, a gente vai mostrar para vocês agora gente, olha aqui, a escola professora Amelha Coelho, é EREM né, eu não sei o que significa a sigla, mas é isso aí, aqui você vai lá para o Matador né, para a Praça do Matador, no vídeo anterior eu até mostrei isso aí, a Praça do Matador, aí já é Vila União, mas eu quero ir aqui ainda pela Vila Contra Mucambo, para você ir vendo, ali a Bandeirona do Brasil, lá no supermercado Atacadão, Bandeirona do Brasil ali, aqui é a escola Amelha Coelho, é isso aí, vendo tudo aqui no canal, veja aqui, quero deixar um abraço a todos os amigos do canal, todos os inscritos, todos os visitantes, meu abraço, um abraço especial para a irmã Edith, lá em Jaboadão, Edith Cabral, aquele abraço minha irmã, Deus abençoe a senhora, olha aqui gente, a gente aqui tem uma academia, derrubaram, derrubaram há pouco tempo gente, eu vou por aqui ó, e vou dar uma volta agora, para a gente ir para a Vila União, você viu comigo é Contra Mucambo, agora a gente retorna aqui, e vai para a Vila União, quem conhece já vai deixando um comentário aí gente, já vai deixando um comentário aí, participando aí do vídeo, e também vou fazer o alto da ponte gente, o alto da ponte, vou mostrar para vocês também, aqui ó, Vila União, começa aqui, aqui começa Vila União, você vai vendo tudo comigo aqui no canal, veja aqui, quem estava com saudade dessa área, já vai vendo tudo aí gente, Vila União, a Vila União tem a Rua das Flores, né, está um pouquinho embaçado pelo sol gente, mas dá para ver bem, né, aqui Vila União, você vai vendo aqui ó, olha lá, que a gente entra aqui, a entrada principal da Vila União, essa rua cruzando aí, a gente vai mostrar o nome dela agora, olha lá, você está na Vila União, aí para lá, tem rua para lá, né, aqui ó, segue aqui para o outro lado, rua Nossa Senhora do Livramento, segue aqui ó, e a gente entra por aqui, mostrando a Vila União, ali atrás tem o Campo da Ponte Preta, e eu quero deixar aqui um abraço para João Florencio de Medeiros, meu amigo João Florencio, ele conhece tudo por aqui, Campo da Ponte Preta ali atrás, né, as ruazinhas apertadas por aqui ó, olha para aqui gente ó, apertadinha, aqui do outro lado ó, você vai vendo tudo aqui no canal, olha lá gente, aqui ó, outra ruazinha aqui ó, isso aqui é a Rua das Flores, vamos pegar aqui à direita, a gente chegar até ali, Vila União, Vila Contra Mocambo e Vila União, aqui ó, eu vou botar o carro ali de lado, vou mostrar o campo da Ponte Preta, depois eu volto, botar o carro aqui, vou mostrar para vocês o campo da Ponte Preta, deixa aqui um pouquinho, acho que dá para ficar, é rapidinho, deixa eu correr aqui, e a gente vai mostrar o campo da Ponte Preta aqui na Vila União, né, tem a rua aqui subindo, aqui subindo, e aqui a gente entra para o campo da Ponte Preta, que é bem aqui do lado, do outro lado é o bairro do Iraque, melhor, do Irã, está rolando uma peladinha ali no campo, e aí João Florencio, meu amigo Brasil, lá em Santos, aquele abraço meu irmão, e aqui ó, você tem aqui, o campo da Ponte Preta, mas não está vendo nada não, não está vendo nada, mas você vai vendo aqui tudinho aqui, aí ali do outro lado, é o campo, é o bairro do Irã, deixa eu mostrar por aqui, aqui chega no Rio Tapacurá, e ele para frente, aqui gente, desse lado do campo aqui ó, você tem aqui o Rio Tapacurá, tem uma ponte aqui, tem uma ponte aqui, o prefeito mandou fazer uma limpeza no Rio, que deu toda a sujeira, o Rio está bem mais amplo, as máquinas, deram uma limpada né, aí você tem aqui o Rio Tapacurá, ali tem um circo gente, Rio Tapacurá, esse rio aqui gente, você vê pequenininho assim, mas isso enquanto dá um enchente, é termanteiro, aí você tem os fundos da delegacia, ali a ponte do Galuxo, que eu já disse, em diversos vídeos, a solução para não, ter alagamento, não ter enchente aqui, que venha prejudicar as pessoas, é duplicar o tamanho dessa ponte, essa ponte é muito pequena, para comportar o volume d'água que vem, quando dá enchente, então, a solução seria duplicar ela, fazer outra parte, do mesmo tamanho que é ela, que aí você teria, é um escoamento d'água necessário, para não, ter prejuízo com enchente, aqui em Vitória de São Deltão, nessa área né, e lá na frente também, tem uma porca ali subindo, vem que porca gente, olha, olha para aí gente, olha para aqui gente, que bichona, solta gente aqui, solta aqui no mato, olha para aí, bichão é grande gente, é isso aí, então vamos lá meu povo, vamos voltar ali para a Vila União, vamos sair aqui do campo da Ponte Preta, deixando meu abraço aqui, para todos os esportistas, de Vitória de São Deltão, e para todo meu Brasil né, deixa um abraço, para todos os esportistas né, pessoal que gosta de brincar com a bola aí, um abraço a todos vocês, vamos para frente, isso aí meu povo, você viu comigo, o campo da Ponte Preta né, o campo aqui da Vila União, e a gente vai pegar o carro novamente, e vai, seguir aqui né, vamos lá, não sai daí, vem comigo, vamos lá meu povo, seguindo agora para o, alto da Ponte, vamos subir aqui ó, ainda na Vila União, vou dar uma paradinha aqui né, que a gente vai estar aqui, na Vila União, já mostrei essa rua aqui, cruzando aquilo lá para cá, quando eu desci né, então aqui a gente vai sair da Vila União, e vou lá no alto da Ponte com vocês, um videozinho mais longo, mas, para você conhecer tudo aqui, olha aqui ó, tudo isso aqui na Vila União, essa aqui é a rua Nossa Senhora do Livramento, vamos lá para o alto da Ponte, agora a gente, a gente sai aqui da Vila União, estamos terminando aqui a Vila União, e vamos para o alto da Ponte, que é essa parte aqui ó, alto da Ponte, essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente chega aqui no, supermercado Atacadão, mas a intenção é mostrar o alto da Ponte, eu vou descer aqui, a gente vai lá, ver agora o alto da Ponte, vamos lá meus amigos, ver o alto da Ponte, vamos voltando aqui, primeiramente a gente tem essa rua aqui ó, isso aqui é chamado, rua alto da Ponte, tudo bem, a gente vai ali, ali não tem saída, fica atrás de um posto, e voltando aqui, a gente tem aqui, a rua alto da Ponte, que é essa área aqui gente, até lá na frente, para mostrar para vocês, para você conhecer aí, e quem é daqui do alto da Ponte, já vai deixando o like aí, quem também está no canal, já vai deixando o like gente, está gostando do vídeo gente, deixa o like né, deixa o like aí, eu quero ver se esse vídeo, chega a 200 likes né, 200 joinha aí, e só depende de você, que está assistindo o vídeo, assistiu, vai lá, toca no joinha, de graça gente, não paga nada, e está chegando pela primeira vez gente, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai, fazendo parte aí, da família, veja aqui né, então, quero deixar um abraço aqui, para Robson na Rota do Sol, para Wilson Sampaio, para Rodrigo Nogueira, para Wilson Sampaio, Rodrigo Nogueira, canal Rota do Nordeste, para o meu amigo Eduardo, lá no Maranhão, quero deixar meu abraço, para o canal da rodagem, do meu amigo Eduardo, Luiz Eduardo, aquele abraço meu irmão, também, um abraço, para Jorge, e para sua mãe, aqui em Vitória, para o nosso amigo Geraldo, lá em São Paulo, com sua mãezinha, que assiste sempre os vídeos, para Alba Valéria, para Zezinho, para todos os inscritos, amigos do canal né, então, nós estamos aqui, no alto da ponte gente, você vai vendo, tudo aqui comigo, no canal, veja aqui, mostrando para vocês aqui, para você ir tomando conhecimento, aqui da cidade de Vitória, de Santo Antão, se você já morou, aqui no alto da ponte, você faz seu comentário, aí se era assim, se já mudou alguma coisa, deixa seu comentário, aí participa, aí vamos interagir, com a gente aí, para você, ter a sua participação, aqui no canal, aqui você vai conhecendo tudo, aqui ó, olha o prédio aqui, né, aí chegando aqui embaixo, você chega bem pertinho, na delegacia né, na delegacia, aqui a ligação, aqui do prédio, ali ó, a ponte do Galuxo, que eu falei lá atrás, que depois tinha que ser, duplicada, e você, também comenta aí, se concorda comigo, que teria que ser duplicada, essa ponte, aqui aquela rua, nosso avivamento, que vai para a Vila União, e aqui a gente, chega na ponte do Galuxo, tudo bom mesmo? na ponte do Galuxo aqui, e na Avenida Henrique de Holanda, aqui eu cheguei, meio pertinho da ponte agora, para você ver aqui ó, ponto do Galuxo aqui, na Vila União né, aqui ó, na ponte do Galuxo, ali, Redenção, aqui o Rio novamente, e o bairro do Irã, lá do outro lado, e é isso aí meu povo, você viu comigo aqui, a Vila Contra Mucambo, a Vila União, o campo da Ponte Preta, a ponte aqui do Galuxo, por aqui eu vou ficando, vou encerrando esse vídeo, espero que você participe aí, deixando seu comentário, deixando seu joinha, deixa o like aí gente, está chegando pela primeira vez, já falei para você, se inscreve no canal, faz a sua participação aí, tá gente, nós, Deus continue te abençoando, Deus abençoe você ricamente, Deus derrame chuva de imensa na sua vida, e até o próximo vídeo, tchau pessoal, tchau, valeu, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto